Policiais militares prenderam um homem no início da manhã deste sábado em Cuiabá. Ele foi encontrado desacordado dentro do carro na entrada de acesso ao distrito de Guia. Possivelmente embriagado. Ao ser abordado pelos PMs, um homem de 65 anos tentou fugir e agredir os policiais. Você já pensou? Desacordado. Não vou dizer nem que estava dormindo, desmaiado. Aí ele acorda e reage querendo bater nos policiais. Antônio Carlos Silva, explica essa história para a gente, Xará. Fala aí. Às seis horas da manhã deste sábado, policiais militares da base Santa Rosa do 10º Batalhão prenderam Valdir Fidelis Santos, de 65 anos de idade. Ele foi acusado pelos PMs pela prática dos crimes de resistência, desacato e condução deste veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa. Os policiais foram acionados via CIOSP para irem até a estrada de acesso ao distrito da Guia, rodovia arquiteto Heldercândia, próximo ao bairro Vale dos Lírios. No local estava este veículo Corolla, aparentemente abandonado, com avaria no para-choque dianteiro. Dentro do carro estava Valdir. Conforme os PMs, ele estava desacordado. Os PMs contam que tentaram várias vezes acordá-lo até conseguirem. Os policiais relatam no BO, o motorista estava com os olhos vermelhos, forte odor etílico, falas desconexas e agressivo, começando a desacatar os policiais. Os PMs relatam, o motorista tentou ligar e sair com o carro. Foi quando os policiais tiraram a chave da ignição. Então, segundo os policiais, o motorista tentou partir para cima dos PMs. Os policiais, então, tiveram que usar força física para conter e algemar Valdir. Os policiais ainda apreenderam a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, do motorista. Segundo o BO, os policiais tentaram fazer o teste de alcoolemia, mas Valdir se recusou a fazer. Nós não conseguimos falar com o motorista. Com o apoio de Francisco Borges e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles.